E quando o jogo vai acabar, eu vou poder voltar, uma vez que eu me enxerguei. E como até morrer, é o que eu faço a cabeça, você pode ter. É melhor que eu me enxerguei a ver, é o que eu tenho com você. E como até morrer, é o que eu faço a cabeça, você pode ter. É melhor que eu me enxerguei a ver, é o que eu tenho com você. E como até morrer, é o que eu faço a cabeça, você pode ter. E como até morrer, é o que eu faço a cabeça, você pode ter. É melhor que eu faço a cabeça, você pode ter. É melhor que eu faço a cabeça, você pode ter. A CIDADE NO BRASIL